Olha só, vamos tentar pegar agora da primeira nota, então o que a gente vai ter lá do nisso, né, do Anacruz, quarto tempo. Então a gente vai ter assim, ó, um, dois, três, si, do, ré, si, do, ré, mi, fá, sol, ok? Ok? Beleza. Daí olha só, são notas longas, né, então a gente tem que respirar em algum lugar, né, senão a gente vai ficar sem ar, né? Geralmente o ideal é a gente respirar depois de notas longas, então no primeiro compasso, depois desse ré, mínima pontuada, você pode respirar entre ele e o si colcheia. Beleza, tranquilo. Tá bom? Então vai lá, tenta aí uma vez direto do Anacruz, né, começando a música, até aquele último sol, vai lá. Tá. Uau, show, show de bola, e o timbre tá muito legal, viu, Lorena, parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.